Você tem muitas dúvidas do porquê que você deve fazer a sua casa de aço e não de concreto? Fica aqui comigo porque essa dama do gesso aqui, se você não conhece a Selena Rodrigues, ela só constrói com aço. Eu acho que não podia nem ser gesso, meu nome, tinha que ser rainha do aço. Tinha que ser um negócio desse. Gente, porque eu sou fã de aço. Então vem comigo, se você tá na dúvida se você faz a sobra de concreto ou de aço, eu vou te explicar o porquê que o aço é muito melhor, muito mais seguro, muito mais resistente. E você deve dar preferência pra ele no momento de fazer a sua construção. Se você não tá acompanhando, esse é o nosso especial Casa Rasa em Búzios. Essa casa de quase mil metros quadrados que tá sendo construída de beira pro mar. Olha só isso. Detalhe, e toda de aço. Pois é, gente, não tem dúvida. Quando a gente fala de aço, o maior questionamento é, ah, é assim ferruja, mas isso é assunto pro próximo vídeo, tá? Aqui eu vou explicar sobre a resistência. Porque aqui o aço é muito mais seguro do que uma estrutura de concreto. Então vem comigo aqui que eu vou te mostrar na prática alguns perfis que eu tenho aqui na construção, né? E o porquê que você deve preferir eles. Tá? Primeiro ponto. Quando a gente fala de aço, eu quero que você entenda que aço não é aço. Como assim, Helena, aço não é aço? Gente, no mercado brasileiro a gente tem mais de 3.500 tipos de aço. Choque, pasme. 3.500 tipos de aço. O aço, ele é um sistema... É um sistema não, é um material que a gente fabrica, a gente produz. E como é que a gente produz ele? Eu pego minério de ferro, eu pego... Eu liga carbono, eu pego às vezes magnésio. Eu pego diferentes materiais, né? Sabe aquelas coisas químicas? Eu não sou metalúrgica não, viu, gente? Mas eu pego diferentes materiais, misturo e encontro diferentes composições de aço diferentes. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um aço extremamente estrutural que foi fabricado dentro de uma siderúrgica. Quando a gente fala que ele foi fabricado dentro de uma siderúrgica eu tenho que lembrar que é dentro de uma indústria. Uma indústria que tem controle de qualidade, tem controle de fabricação, padronização, tem controle de matéria-prima, ou seja, eles selecionam os melhores minérios dependendo para a utilização de cada tipo de material. Então, quando você tem um controle industrial você concorda que a probabilidade de você ter problema se torna bem menor? É isso que eu estou falando. Quando a gente fala do aço do steel frame a gente fala de um sistema 100% industrializado. 100% dos materiais utilizados em uma obra de steel frame são industrializados. A gente não tem aquela questão do artesanal que eu pego areia, pego brita, misturo a areia e a brita que tem na minha região. Eu não tenho um controle de seleção da areia nem um controle de seleção da brita. Misturo com o cimento e chego ao resultado de um concreto. Isso não existe. A gente está falando de produtos que vêm de uma fábrica que tenha uma aparência parecida... Uuuuh! Que tenha uma aparência... Ainda bem que está desligado. Imagina se eu morro eletrocutado. Não está energizado. Ninguém vai morrer aqui, não. Então eu tenho todo um controle de padronização. Se você está acompanhando, vendo os perfis, você vê que eles são muito parecidos. Isso por quê? Porque a gente tem esse controle da indústria. Está fazendo sentido para você? E o mais interessante é que esse controle de indústria ele me dá muita segurança, principalmente em qual ponto? Na resistência dele. Quando eu falei que... Quando eu comecei esse vídeo falando, né? Que a gente tem mais de 3.500 tipos de aço, você tem que pensar. Que eu tenho um aço para os perfis estruturais, eu tenho um aço que eu uso numa geladeira, eu tenho um aço que eu uso no carro, eu tenho um aço que eu uso em um parafuso. Todos esses aços são diferentes, têm propriedades mecânicas, resistências completamente diferentes. E é isso que a gente tem que ficar ligado, é por isso que a gente pode se sentir extremamente seguro. Porque cada aço foi desenvolvido para uma função. E a gente usa aço estrutural em todos os casos. Vite, por exemplo, o parafuso. Você sabe que os perfis, no fundo, eles não pegam nada, né? O que pega são os parafusos. O perfil está lá só para juntar os parafusos, basicamente. E até o parafuso, a gente tem uma questão de uma fabricação industrial. Eu não posso fazer um parafuso na mão, né? Então tudo isso, né? Todas essas conexões, dão uma resistência muito superior. E é exatamente por esse motivo até que eu te digo. Quando a gente vai fazer o dimensionamento, o cálculo estrutural da nossa estrutura de steel frame, você saber que eu uso fatores de segurança bem menores do que o do concreto? Exatamente por esse fato. Como eu tenho materiais que tem todo esse controle, todo esse cuidado, eu não preciso usar fatores de segurança superiores. Isso traz o quê? Diretamente uma economia para a sua obra. Está vendo, né? Eu coloco a quantidade de material certa para aquela utilização. Então, a gente tem esses conectores, por exemplo, a grande maioria dos parafusos, 4,8 por 19, que é o diâmetro que a gente tem. Sabe que ele aguenta uma média de 250 quilos no corte? Incrível, né? Pois é. Agora, quanto é que aguenta, sei lá, o seu pilar que tem na sua obra? Sei lá, se tem de forma empírica, né? Tem aquele negócio que tem de forma empírica. Então, quando a gente fala do aço, tem muito mais controle, tem muito mais segurança, tem mais durabilidade. Coisa que a grande maioria das obras de concreto não tem, né? E além de tudo, a gente tem um controle por produção. Então, cada aço tem seu certificado, né? Com rastreabilidade, com controle. Então, você está falando de estruturas que vão durar muito mais, né? Por quê? Porque através do certificado você consegue puxar uma garantia das siderúrgicas. Quando a gente fala de um aço galvanizado, por exemplo, que é o aço que a gente usa, você sabia que ele tem 25 anos de garantia dado pela siderúrgica? Pois é. Se eu compro na ArcelorMittal, se eu compro na Usiminas, se eu compro na SSN, a média da garantia que eles dão são 25 anos. Ficou mais tranquilo? E o sócão é muito melhor. Aí eu pergunto, qual é a melhor areia que você usa para fazer seu concreto? Não tem, é que tem disponível. Qual é a melhor brita? O máximo que a gente tem é aquela brita 1, né? Brita 0. Tem o diâmetro da brita, mas também não tem tanto controle. Gente, o máximo que você tem para fazer seu concreto é a marca do cimento. Agora, fora isso, não tem. Por isso que uma obra de steel frame é muito mais segura, tem muita mais qualidade, tem muito mais garantia do que qualquer outro sistema. Se você não saber de nada disso, bota aqui nos comentários para mim. Se você gostou dessa informação, não deixa de dar aquele like, daquele joiazinha. Mandar coraçãozinho, se for no Instagram. Se você não acompanha, dá no Instagram também vai lá dar uma olhada, viu? E se gostou, não deixa de botar aquele sininho para receber o alerta dos outros especiais dessa casa aqui de Búzio. Essa construção maravilhosa que a gente está fazendo. Grandes beijos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.